E aí pessoal, beleza? Vou mostrar uma curiosidade aqui Notebook positivo Notebook não, né? All in one positivo Tô falando notebook que eu vou mostrar daqui a pouco Porque é notebook positivo Mais uma vez Tem vários vídeos falando positivo Só bem, entre aspas E mais um agora All in one da Positivo E é um modelo que Na verdade eu nunca tinha visto O Robson foi mostrar aqui pra gente Modelo inovador, vamos dizer assim O defeito dessa máquina aqui na realidade é que ela não liga Ô Robson, corrija pra mim A máquina não liga Ela dá o start Mas ela não permanece ligada Bom, o Robson achou engraçado Vem me mostrar que ela tem uma bateria Olha aqui Que bacana, né? Bacana, né? É um ano que tem uma bateria Pensa E a placa dele, né? Pra quem já conhece aí É uma placa bem comum Usada em modelos da CCE Positivo STI É um all in one Com placa de notebook Até aí tudo bem Eu não tenho nenhum problema em relação a isso não Tem um drive de CD aqui Esse funciona Mas o engraçado é que ele tem bateria Só porque A gente foi tirar aqui a bateria dele Tira aqui pra mim, Robson Foi tirar a bateria dele E o engraçado é que não tem bateria Tá? Esse aqui tá vazio Tá? Tá oco aqui, ó Tá Pra bateria aqui Que tá oco Não tem nada É só um É uma carcaça de uma bateria Não tem nada Que tá oco, ó Vou tentar Tá oco, tá? Não tem nada aqui dentro Essa aqui é nova, tá? Por que que fizeram isso, né? É lógico Positivo, né? O lema é economia Se colocar isso aqui Pra aproveitar a mesma carcaça O que que deve ter acontecido? Precisamos montar um modelo Alguém Um ano recente O que que a gente faz? Pega a carcaça inferior dos notebooks, né? Que foi o que fez aqui Que é uma carcaça de um notebook inferior E a carcaça do notebook é produzida Pra ter o encaixe de bateria Pô, pô, mas como é que a gente vai colocar a bateria No Alguém One? Não vamos colocar Coloca só a carcaça de uma bateria É basicamente o que fizeram, tá? Então eles aproveitaram o Frankenstein Isso aqui, né? Isso aqui é basicamente um Frankenstein Juntou um monte de peça Pra formar isso aqui, tá? Essa abominável aberração Carcaça de positivo Carcaça de positivo A parte inferior, né? Placa A gente não desmontou ele ainda Mas com certeza a placa é de notebook Já que carrega as mesmas funções Até vídeo externo aqui Nem sei se funciona Porque pode acontecer de Ele ter aqui o soquete, né? Pra encaixar O slot aqui, né? Pra encaixar Mas não ter função, né? Tá desabilitado Então a placa é certamente positivo A carcaça da bateria Ela é uma carcaça Positiva também Não tem nada aqui nela Tá zerado Mas tudo pra aproveitar Fizeram um belíssimo Frankenstein aqui Aproveitando peças, né? Isso deve ser sustentabilidade Deve ser alguma norma Positiva, é incrível Tá? Queria mostrar isso aqui Eu nunca tinha visto Pra falar a verdade Não sei se alguém já viu ou não Mas é uma curiosidade interessante Tá? Uma falsa bateria Só pra aproveitar E não terem que fazer Uma nova carcaça Uma carcaça inferior Bonitinha Pra poder encaixar aqui Pra aproveitar a mesma carcaça De notebook positivo CCL STI